A Polícia Civil de Pindabonhangaba prendeu hoje o segundo suspeito da de envolvimento na morte do professor Paulo José Ferreira. O criminoso foi preso nesta manhã em Taubaté e será encaminhado ao CDP. A vítima, a gente lembra, estava desaparecida desde janeiro e o corpo foi encontrado no dia 7 deste mês em uma estrada rural da cidade. Agora a gente tem participação de telespectador aqui no Bande Cidade, porque uma embarcação pegou fogo ontem à tarde em Ilha Bela. Essas fotos aí são do Caio Gomes e esse incidente aconteceu na Praia Engenho d'Água em Ilha Bela. A lancha estava a aproximadamente 50 metros da areia. Os tripulantes pularam no mar quando perceberam o incêndio e foram socorridos por outras embarcações. Felizmente, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Confira agora a previsão do tempo. Nesta terça-feira haverá chuva isolada à tarde sobre o vale, serra e litoral norte. A propagação de áreas de instabilidade pelo estado de São Paulo é uma situação típica de um verão normal. Também são esperadas rajadas de vento no fim do dia. Os termômetros hoje não vão passar dos 22 graus na Serra da Mantiqueira, 28 em São José dos Campos e Ubatuba e 29 em Lorena. Em Guaratinguetá, os trabalhos para receber os foliões durante o carnaval estão aceleradíssimos. E por enquanto, na Avenida do Samba, o som que predomina é o das equipes de obras. Em Guaratinguetá, falta pouco para a Avenida Presidente Vargas virar passarela do Samba. Por enquanto, somente operários desfilam por aqui, embalados por outro tipo de ritmo. Cerca de 50 homens trabalham na montagem dos 60 camarotes e das arquibancadas, com 3.750 lugares. A estrutura, que inclui equipamentos de som e iluminação, deverá ser entregue até sexta-feira. A venda de ingressos começa a partir de 24 de fevereiro. Bom, para quem tiver interesse em adquirir os ingressos, eles estarão disponíveis na agência do centro da cidade de Guaratinguetá, da Caixa Econômica Federal, a partir do dia 24. E os ingressos estão disponíveis para ser vendidos por dia de desfile de escola de samba. Nos outros dias, a arquibancada é aberta ao público. Está na sexta, sábado e domingo. Seis escolas vão fazer o mais tradicional carnaval de rua da região, que este ano vai ter um dia a mais. O desfile terá início na segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. Cada escola tem até 1h10min na avenida. A Mocidade Alegre do Pedregulho será a primeira a entrar. Depois, se apresentam unidos do Tamandaré e bonecos cobiçados. Na terça-feira, desfilam Embaixada do Morro, Acadêmicos do Campo do Galvão e Beira Rio. 8 mil pessoas por dia são esperadas na avenida do Carnaval. E depois dos desfiles, a programação continua. Após a passagem dos blocos, também haverá show entre o elétrico na avenida. Segunda e terça-feira, que são os dias das escolas de samba, também haverá esse show. Em 2013, não houve carnaval de rua aqui em Guaratinguetá, o que aumenta ainda mais a expectativa das escolas de samba para os desfiles deste ano. Nós estamos no barracão da escola Embaixada do Morro, uma das mais tradicionais aqui da cidade. Olhando assim, a impressão que dá é que o trabalho está atrasado. Mas isso não é verdade. A parte mais difícil, que é a construção dos carros alegóricos, já foi concluída. Falta apenas a decoração dos três carros, que vão mostrar na avenida os poderes do samba. Tema do enredo escolhido pela escola. Já a Mocidade Alegre está mais adiantada. A escola do bairro Pedregulho vai homenagear o frevo. Dez pessoas se revezam 24 horas na confecção das alegorias. Os três carros já começaram a tomar forma. Segundo o presidente, a agremiação vai sair com 450 integrantes. Estamos esperançosos, com certeza, confiantes. Confiantes a gente fazer um bom desfile, vai apresentar a escola, vai ser bem apresentada com o enredo. E agora, daqui para frente, a correria e somos a primeira escola a desfilar. Para segunda-feira, fazer de tudo, fazer um belíssimo desfile. A Associação das Construtoras do Vale do Paraíba divulgou, na noite de ontem, os dados da pesquisa imobiliária referentes ao segundo semestre de 2013. E segundo o seu levantamento, o mercado sofre queda na construção de empreendimentos residenciais. Quem tem as informações é Kátia Silva. Estamos aqui com o Paulo Cunha, que é presidente da Acomvap e tem mais informações sobre o assunto. Paulo me conta, segundo a pesquisa, há uma queda na demanda de empreendimentos residenciais ainda em construção. Eu queria saber o seguinte, o que significa, o que representa essa baixa na entrega de novas residências até o próximo ano? Nós temos 134 empreendimentos em construção na cidade. Esses empreendimentos estarão prontos ao longo de 2015, 2016, no máximo. E não está havendo uma reposição de novos lançamentos. É o que o setor está preocupado hoje, porque nós teremos uma oferta menor ao longo desses próximos anos, que pode vir a provocar até aumento de preços. E Paulo, e falando sobre a nova lei de zoneamento, qual é a expectativa das construtoras em relação a esse assunto? Em razão dessa situação que nós vivemos agora, diminuição do número de lançamentos, diminuição do número de empregos na construção civil e toda a cadeia produtiva, a expectativa nossa é que o poder público nos sensibilize com essa situação econômica de toda a cidade e que, num curto espaço de tempo, tenhamos uma revisão desta lei ou uma elaboração de uma nova lei. A Prefeitura já iniciou as audiências a elaboração desta nova lei. Só que nós não temos muito tempo. A pesquisa mostra isso, que nós temos um prazo curtíssimo para começar a ofertar de novo apartamentos para a nossa população. E sem essa lei não é possível. Ela é muito restritiva atualmente. Obrigada pelas informações. Cátia Silva, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Uma boa tarde para você.